Volvão Toma! Eita! Credo! Cê é louco! Cê é louco! Toma! Ô, louco! Coração! Eu que não tô acelerando, meu coração gelou! Ó a paisana aí, ó! Mano, eu que não tô acelerando, meu coração gelou! Ai, cara! Cê é louco! Cê é louco! Eu beijo pro diferente mambo na cabeça!